Fala galera, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Gente, tem novidade sobre o caso Lucas Leiva, teve a reunião do Denis Abraão com o jogador e tem o ponto decisivo que pode ou não colocar o jogador na equipe tricolor. Eu falo tudo isso em nome de kto.com, usa o seu código promocional Diogo Rossi e leve 20% de bônus no primeiro depósito. Você vai lá, deposita até 100 pilinha, leva 20%, então 20 reais. Vou botar aqui no cantinho, o que eu ganhei ontem na KTO? Eu avisei para vocês, escanteios no Juventude contra o Santos. Hoje, olhos no Ceará contra o Atlético Mineiro, a média deles é alta e tem ódio boa lá para escanteios também. Vamos lá, chega, vamos falar de Grêmio aqui neste vídeo. Gente, enfim aconteceu a reunião do Lucas Leiva com Denis Abraão. Eles já se falaram, já conversaram e conversaram sobre a hipótese de um negócio acontecer. O Lucas reiterou a ideia de que ele quer jogar no Grêmio. E também reiterou a ideia de que quer um contrato até o final de 2024. Foi aí que tudo parou. O negócio está aí. O Grêmio não arreda o pé do contrato até o final de 2023. O Grêmio não vai além disso. E mais, o Grêmio disse que não pode ir além do salário que já foi proposto. Ou seja, a proposta do Grêmio nas mãos do Lucas Leiva é 350 mil reais de salários mensais com ampliação de vínculo salarial em 2023, ou seja, com o Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro, se lá estiver, e o contrato até o final do próximo ano. Um ano e meio de contrato jogador e clube. O Lucas disse, quero um contrato até o 2024, até o final, quando eu estiver um pouco mais velho, mas eu tenho condições de jogar. O Grêmio disse que não. O Grêmio disse que não tem como. Conversando com algumas pessoas em relação a esse negócio, eu perguntei. Tem como o Grêmio ir além disso? Tem como o Grêmio chegar de fato no contrato até o final de 2024? A palavra foi difícil. Difícil que o Grêmio arrede o pé desta posição que colocou. Não tem mais negócio a partir de agora? Essa é a pergunta que fica. Tem. Tem negócio. Eles seguem as negociações para tentar encontrar um denominador comum entre o Lucas Leiva e o Grêmio. O objetivo é fechar o negócio. O próprio Denis disse, depois do confronto contra o Sport, que sabe que o Lucas Leiva é um grande jogador, que sabe que a negociação é difícil, mas que ele seguirá tentando. A atualização que eu tenho para trazer para vocês é, Denis e o jogador conversaram. A conversa entre eles aconteceu. O pedido do Lucas que o Grêmio não consegue atender. O Grêmio não tem como ir além desse contrato de um ano e meio e os R$ 350 mil mensais. Essa é a informação que eu tenho para vocês e que eu estou trazendo aqui. Trouxe no Atualidades Esportivas, primeira edição da Rádio Bandeirantes. E eu quero que você deixe o seu comentário a partir de agora. Deixa o like, te inscreve. Vai ajudando o canal a crescer cada vez mais. E é o seguinte, comenta. Você faria um esforço? Você daria mais pelo Lucas Leiva? Vamos lembrar aqui que outros jogadores do elenco do Grêmio ganham mais do que isso. Claro que essa é uma comparação que talvez seja até injusta, porque foram erros cometidos anteriormente por esta direção do Grêmio. Mas é isso que eu quero colocar em pauta. Vale mais do que R$ 350 mil por mês? Vale mais do que um ano e meio de contrato entre Grêmio e Lucas Leiva? Você deixa o comentário e ajuda o canal a crescer. Um grande abraço, até a próxima. Fui!